TORARAM! Daniel fez o gol! Bandolá! Bandolá! O ângulo! O ângulo! Deu! Um golaço! Um golaço! Um golaço! Brilhante! Foi no ângulo! O do Flávio Gladiador foi bonito! Esse do Daniel foi genial! Foi genial! Digno de Lionel Messi! Esse gol do Daniel! Gol sinistro! Um gol fantástico! O gol do Daniel! Fantástico! 2 a 1! O goleiro Pedro Coitado! Acabou aceitando o gol! 2 a 1! 17 horas e 12 minutos! O cara faz um gol desse! O cara faz um gol desse! Tá de parabéns! Maravilha! 2 a 1! França! Quem é que vai? André Lopes! Faz o lançamento! Vamos! Segue o jogo! Parou! Falta, favor! Da Alemanha! Número 13 vai fazer a cobrança! Vamos ver o que vai acontecer! Ele vai mandar direto! Bateu pra fora! Tentou tirar o goleiro da jogada! Bateu no canto direito! Mas a bola acabou indo um pouquinho fora! Foi pra fora! Não deu certo! Tiro de meta! Pro time da França! Foi pela linha de fundo! Tiro de meta! Tem o André Lopes que carregou! Joga no Guilherme! A Alemanha vai pro ataque! Léo! O Rafael joga na bola lateral do time da Alemanha! Perdão! Guilherme! Tem o Ricardo! Opa! Bernardo ganhou do Guilherme! Mas o Guilherme segurou! Wanderson! André Lopes! Parou o jogo! França 2! Alemanha 1! O jogo continua! Nós temos mais de 23 minutos às 17h14! Parabéns! Os dois times estão jogando bem! Mas... Um jogo emocionante! Mas por enquanto a vitória parcial da França é 2x1! Olha aí! Graveto manda pra fora! Olha aí a jogada! Lançamento do goleiro da França! O goleiro segurou! Lançou o Daniel! O Daniel que... Fez um gol assim... Um gol digno de Lionel Messi! Digno dos grandes jogadores! Dos camisas 10! Do futebol mundial! André Lopes! Jogou pra fora! Ele mesmo! Joga no lateral! Ele mesmo! André Lopes cobre no lateral! Jogou no número 13! Sobrando no Guilherme! Tiro de meta! Fez o cruzamento! Bola um... Subiu! Pelarinho de fundo! Tiro de meta! 17 horas e 15 minutos! O goleiro da França... Chuta pra frente! A França vencendo bem! Dois gols a um! Dois a um! Vamos lá! Tá terminando o jogo! Tô no último! Mais de 20... Quase 25! Daniel caiu! O Iago tá jogando! Guilherme! Nossa Senhora! Léo! Perdeu pro Wagner! O Wagner veio, ó! Não teve brincadeira! Jogou bem Wagner! Guilherme! O Ramon tá desesperado! O Ramon... O Ramon tá... Tá desesperado! Não tá... Aguentando ver o jogo! O Ramon que foi substituído pelo Clávio Gladiador no primeiro tempo fez um golaço! No segundo... Tá participando do jogo! O jogo continua! É escanteio! Corner! Para o time da Alemanha! Eu vou lá! Amanhã tem Fátima Bernardo! Encontro com Fátima Bernardo! Amanhã! Não perca! Corner! 17 horas agora! 17 e 17! É corner! Olha aí! Bernardo afastou! Cuidado! Cuidado aí! André Lopes vai tentando aí! Perdeu! Perdeu! Mas a... O... A jogada do time da Alemanha! Salvou! O time da França! A defesa da França com Wagner! Bola da Alemanha! O Guilherme! O Guilherme! O Guilherme... Eu te vi uma que o Guilherme cabeçou para trás! Agora o Guilherme cabeçou para o lado! Ninguém pega! Realmente hoje a cabeça... Hoje o jogador... Ele não está conseguindo ter sorte por cima! Vamos lá! Vanderson! Guilherme! Vamos ver se... Aí ele consegue! Não conseguiu! A bola subiu! É tiro de meta! Correu! Mandou! Acabou subindo... Indo por cima! Tiro de meta! André Lopes contra o Bernardo! Guilherme contra o... O Gago! Bola da França! O Ramão acaba de tomar o cartão amarelo! O Ramão sofreu o cartão amarelo porque eu juro... Nossa Senhora! Esse juiz está pendurando até que ele não está jogando! Esse juiz gosta de dar cartão! Gosta de dar cartão! Deu o que? Deu o que? Sete! Sete no segundo tempo só! Deu o cartão para quase todo mundo! Pendurou todo mundo aí! Está terminando o jogo! Até o Ramão que nem está jogando tomou cartão! Tomou cartão amarelo! O juiz pensou besteira e acabou dando cartão para o cara! Vamos lá gente! O jogo continua! Oh meu Deus do céu! Gol! Gol da Alemanha! Gol dele! Léo número 7 correu! Acertou no canto direito do goleiro da branca! E cartão vermelho? Ele deu para quem? Cartão azul! Ele deu o cartão vermelho! Ele deu o cartão amarelo para o Ramão! Aí o Alemanha passa o gol! Ele deu o cartão vermelho e ele deu o cartão azul! Não estou entendendo nada! O que é isso? O gol foi marcado pelo Léo! Alemanha empata o jogo! Mas eu não estou entendendo nada! Ele deu o cartão amarelo, vermelho e azul para o vermelho! Nossa Senhora! Vamos ver o que vai acontecer! Está 2x2! A Alemanha conseguiu empatar! No final do jogo 17x20! Vamos lá! Volta um minuto para o tempo final! Wanderson chuta na frente! Mas não chutou bem! Lateral na branca! Não chutou bem o Wanderson! Lateral para a branca! Que fez o segundo gol! Fez 2 gols da branca! Agora o gol de placa! Mas a Alemanha carregou e conseguiu empate! Opa! E vai dar o cartão de novo! O Gago não gostou muito da... Gostou muito que o jogador da Alemanha chegou, o Iago! Mas aí o Rafael cobrou o lateral e encerra o jogo! Final de partida! Partida confusa, né? Um briga com o outro! O André Lopes brigou com o Iago! Tomou o cartão! O Iago não gostou da volta, ele deu o cartão! O Ramon está lá fora do campo, ele deu um cartão! Dois, três cartões ao mesmo tempo! Esse juiz eu gosto de dar um cartão! Gosta de pendurar todo mundo! Nossa Senhora! Dois para a França! Dois para a Alemanha! Empate! Parabéns à França! Parabéns à Alemanha! Para o futebol! Valeu a luta! Até o fim! Encerrando agora o show do esporte! Agradecendo a todos pela audiência! E em breve, nos próximos domingos, estamos aí com mais show do esporte! Show de artistas na internet! Muito obrigado! Fiquem felicidades a todos! Fiquem com Deus! Felicidades a todos! E até o próximo! Fiquem com Deus!